Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale E é o seguinte, antes de começar, eu só quero avisar que eu criei uma votação, né, para vocês escolherem as melhores skins do novo passe de batalha, beleza? O link vai estar aqui na descrição do vídeo, é muito simples, tá, rapidinho para você votar né, vai ser bem legal saber as opiniões de vocês, eu coloquei todas 7 skins do passe normal e mais skin extra, né, personagem aí do Star Wars, que vai ser liberado na metade da temporada, beleza? Então, se você participar, né, já agradeço, eu vou trazer o vídeo, né, mostrando as respostas muito em breve aqui no canal para vocês Mas enfim, mano, o primeiro assunto que eu separei aqui tem relação, né, com o Foguete Ariete que é uma nova arma, né, que chamou muita atenção porque é uma gameplay bem diferente eu realmente gostei do item, é um item de movimentação, né, inclusive muito bom e a galera estava usando bastante para fazer uma espécie de bug onde você usava o Foguete junto com os veículos olha só esse vídeo, por exemplo, você lançava o Foguete num carro ali e você poderia lançar o carro para muito e muito longe né, uma espécie de bug que a galera estava usando e fazendo bastante nas partidas porque é uma movimentação, né, muito boa e divertida ao mesmo tempo só que, mano, os Epic Games acabou corrigindo esse bug ontem, beleza? Então isso não é mais possível de ser feito, infelizmente para ser sincero, eu não entendo muito bem Epic Games de vez em quando, tá ligado? Porque tem bugs que são muito piores do que esse bugs apelões, que atrapalham bastante mesmo na gameplay que eles demoram, tipo, semanas para resolver e bugs como esse, que não atrapalha, tá ligado? Um bug divertido ali, que a galera faz, né, e não atrapalha nenhum jogador na partida tipo, não é um bug que vai eliminar oponentes, né, coisas do tipo a Epic Games corrige, assim, em questão de um dia para quem não sabe, antigamente o pessoal usava bastante a técnica do Rocked Ride, né que você poderia subir em cima ali do tiro da bazuca, basicamente né, e isso era considerado um bug, para quem não sabe tipo, não era para isso acontecer no jogo mas a galera acabou descobrindo, né, isso é um bug bem antigo mesmo e a Epic Games deixou isso aí no jogo por um bom tempo então a galera, né, comentando que hoje em dia a Epic está muito de mimimi que uma vez eles deixavam esses bugs divertidos no jogo enfim, né, pode comentar a sua opinião sobre isso eu acho que, e por um lado a galera está certa não vou mentir, porque não tem porquê que ter removido esse bug assim tão rápido poderia deixar um tempinho aí, né, vamos combinar mas enfim, né, pode comentar a sua opinião também e olha só, rapaziada, outro assunto que eu quero falar com relação ao pacote iniciante da temporada o pacote código de extinção que ele já tinha sido vazado temporada passada eu já tinha mostrado para vocês ele vai ser lançado dia 4 de setembro às 9 horas da noite, beleza? então semana que vem, na próxima segunda-feira esse pacote vai estar chegando na loja se você curte o pacote iniciante já vai preparando o seu dinheiro e sinceramente a skin está bem interessante está bem legal aí na minha opinião, né e claro, o pacote iniciante, como todo mundo sabe tem um ótimo custo-benefício também e gurizar outro assunto aqui, né, já aproveitando essa parada de pacote é o novo pacote do clube aí de setembro que já foi anunciado pela época a gente pode ver, né, todos os itens do conjunto tem a skin da Astra que sinceramente está muito linda a galera falando que ela está disputando para ser uma das melhores skins do clube até hoje já lançadas realmente ela está linda demais tem a mochila dela a picareta tem música do lobby tela de carregamento então se você é assinante recorrente do clube ou se você não é assinante mas gostou aí desse conjunto fique ligado que vai ser o conjunto de setembro beleza? vai estar chegando na conta de todo mundo já no dia 31, né caso você assinar o clube aí no último dia desse mês e uma notícia muito boa para quem possui a Playstation Plus são os novos itens de graça que você pode estar resgatando muito em breve olha só Asa Delta Planador do Rabisco e o Gesto isso devem ser os próximos cosméticos do novo pacote do Playstation Plus eles fazem parte do mesmo conjunto Mostre Suas Cores da Rosa Vivi do atual pacote que por sinal será substituído amanhã 30 de agosto às 9 horas da noite ou seja muito em breve mesmo nesses dois itens vão ficar de graça para você estar resgatando para você fazer isso claro tem que possuir a Playstation Plus eu sei que muita gente tem então está aí esse aviso logo cedo os pacotes da Playstation Plus eles não são ilimitados eles ficam por um certo tempo mas é um tempo considerável mas eu gosto de avisar logo de cara então se você possui a Playstation Plus ou se você conhece alguém que possui também dá esse aviso aí para quando esses dois itens forem lançados super em breve já está resgatando completamente de graça aí na conta e falando sobre gameplay ontem a Epic Games removeu essas três perks de partidas competitivas modos competitivos no caso a perk do redeploy que você aciona ali o redeploy quando você está num cipó ou numa tirolesa enfim a perk Storm Chaser que você perde menos energia ao correr e também a perk High Voltage se você está se perguntando que diabos de perk é essa ela na verdade foi lançada sem querer em modos competitivos só que logo depois já foi removida então se você joga partida ranqueada no campeonato essas perks aí não estão disponíveis beleza e agora falando a respeito de data anteontem no domingo dia 27 completou exatamente três anos do lançamento da quarta temporada do capítulo 2 a famosa temporada da Marvel uma das melhores temporadas da história do jogo até hoje né galera fala muito sobre ela muita gente gostou por outro lado muita gente também não gostou né achou que foi exagero ter feito uma temporada inteira né digamos que com esse tema da Marvel só que mesmo assim foi uma temporada emblemática né marcou a história do jogo e até hoje a única temporada de fato que teve todo esse tema de parceria na temporada inteira né além de todas as skins do passe teve também o evento do Galactus a história do jogo né tinha envolvimento ali com personagens da Marvel também enfim foi uma temporada realmente bem marcante que completou já seus três anos de lançamento ela foi lançada dia 27 de agosto de 2020 lá no meio da pandemia uma loucura enfim já passou três anos aí eu sei que você conhece ou jogou nessa temporada realmente o tempo passa voando né rapaziada e pra finalizar eu quero falar a respeito de uma nova van de reinicialização que muita gente tá pensando que ela vai funcionar de uma forma mas na verdade vai ser mais simples do que a galera tá imaginando tá o Yanziz fala o seguinte a nova van de reinicialização debut van está localizada ao norte das palafitas penumbrais contrariando as expectativas ela possui apenas uma diferença visual está associada às cores do estilo tons e azul e o logotipo da Maitrix né contexto na última atualização da temporada um ícone para esta van foi adicionado e pelo seu codenome ser debut van teorias começaram a surgir de que ela poderia ser para desreinicializar oponentes ou seja você pegava o cartão de reinicialização de algum oponente que você nocauteou eliminou enfim e você coloca nessa van e não tem mais como ele ser reinicializado a galera pensou que ia ser dessa forma essa van eu também tava pensando que ia ser assim né por conta do nome mas na verdade não é só uma diferença visual ela é a mesma coisa de uma van de reinicialização normal tá e ele falou que o codenome completo é TT Icon BR Quest Prop Debut Van indica que a van será utilizada como um propósito de tarefas provavelmente para as tarefas memórias da Maitrix que serão lançadas no futuro inclusive a Maitrix é uma hacker impulsiva isso explica a mesa com objetos tecnológicos ao lado da van então ela pode ser usada também né para tarefas da Maitrix mais pra frente não é confirmado mas é só uma diferença visual tá rapaziada então ela funciona da mesma forma que uma van normal você não precisa ir lá visitar né para ver como que ela funciona né não muda basicamente nada talvez ela pode mudar mais pra frente mas eu acho difícil é apenas uma mudança visual mesmo tá só esclarecendo aí essa dúvida de muita gente mas então é isso galera espero que você tenha gostado aqui do vídeo se você gostou deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito e não esqueça de participar da votação das melhores skins desse novo Paz de Batalha primeiro link é muito simples e rápido eu vou agradecer bastante a sua participação beleza e também mande né para os seus amigos para todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes do jogo então é isso mano Zaqueira abraços e vemos no próximo vídeo valeu falou e eu fui tchau 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 tchau